O roteiro do projeto é, em primeiro lugar, para você fazer reconhecimento de imagens de forma automática, você precisa instalar um software para você poder utilizar a webcam, tá? Então, qualquer câmera que você tiver aí, não é? Claro que a Raspberry, ela possui uma câmera específica, mas você pode estar utilizando na entrada USB, como eu vou te mostrar aqui, qualquer câmera que você tiver aí que tenha conexão USB. Então, você vai instalar o FSWebcam, que é um software, basicamente, e ele vai servir para capturar as nossas fotos. Depois de fazer isso, aí você vai tirar a foto pelo terminal. Então, claro que tudo isso aqui vai ser de forma automática. Então, depois de tirar a foto pelo terminal, você precisa transformar a imagem que foi tirada de JPG ou da extensão que você utilizou para B64. Depois, você monta o arquivo JSON. Esse arquivo aqui, ele deve ser JSON porque é padrão da nuvem da Google Cloud Platform que aceita solicitações via JSON. Depois, você vai pegar esse arquivo e você vai enviar essa solicitação, mas a gravação do arquivo. Gustavo, por que enviar a solicitação, mas a gravação do resultado? Porque a partir do momento que você envia o comando, a resposta é quase que imediata, vai demorar uns 2, 3 segundos. E aí, essa resposta, ao invés de aparecer no LX Terminal, nós fizemos de uma forma que ela já vai para um arquivo de texto. E lá no arquivo de texto, você vai ter gravada as características da nuvem, que foram recebidas da nuvem. Depois, você vai ler linhas específicas do arquivo. Então, a gente vai trabalhar um pouco manipulação de arquivos TXT com Python. E é massa, é muito legal, porque o arquivo TXT, eu vou te mostrar aqui, é um arquivo leve e fácil de trabalhar.